Muito bem-vindos mais uma vez. As conferências do Estoril de 2011 têm este ano uma novidade. Além dos painéis de oradores e dos conferencistas individuais, teremos hoje e amanhã os Glow Talks, que são apresentações mais informais que servem sobretudo para lançar temas para reflexão. Para a primeira Glow Talk chamam ao palco Rodrigo Moita de Deus. Ele é conhecido pela sua atividade enquanto conferencista. Participou também no Fórum de Davos em 2010. É comentador de televisão, editor do Bloco 31 da Armada. Foi ainda jornalista do Euronotícias e do Semanário. Vai falar-vos da revolução dos social media. Rodrigo. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui porque em 2010 estive em Davos e na altura não tinha tema para fazer uma apresentação sobre social media. Então eu inventei mais ou menos uma coisa. Disse lá na altura que a próxima grande revolução social, ou revolução de Estado contra um Estado, seria feita através das redes sociais. E que eu estava feito com slides engraçados e as pessoas foram se rindo. Nos últimos meses acharam que era melhor. Eu vim cá fazer a apresentação outra vez. E é sobre isso que vos queria falar. Aliás, a apresentação, para quem não me conhece, que são 99% das pessoas, eu sou um homem de direita, conservador, católico, monárquico. Portanto, pior do que isto, não existe. E, portanto, tudo aquilo que seja revoluções assusta-me, como é evidente. Tenho-me pavor de revoluções. E, portanto, à conversa que tive em Davos, resolvi inverter isto. Ao contrário, agora que sabemos que isto acontece mesmo através das redes sociais, que é possível fazer revoluções através das redes sociais, a pergunta devia ser colocada exatamente ao contrário. Que é como é que fazemos parar este processo para as pessoas pararem de fazer revoluções. Bom, eu trago-vos uma recomendação de leitura. Chama-se What is Stupidane, em inglês. Eu sou os cadernos de Maio, do Lenin. Onde ele explica ao Partido Bolchevique como é que se faz uma revolução. E, na prática, aquilo é uma obra muito interessante, porque é um guia prático, um manual de bolso, que nós podemos levar connosco para fazermos revoluções. E quais são as grandes lições de Lenin? A primeira é profissionalizar as estruturas revolucionárias. Aliás, o Partido Bolchevique é o primeiro partido profissional os bolsos ricos ficaram sempre com essa mania. E, portanto, os comunistas, hoje em dia, continuam a ter estruturas profissionais. Hoje em dia, nós chamamos de marqueteiros políticos, aos mesmos senhores que fazem exatamente as mesmas coisas. A segunda recomendação do Lenin era garantir apoio popular. Não se fazem revoluções sem apoio popular. Pode-se fazer golpes de Estado, uns golpes militares, mas são sempre muito pouco duradouros. Não existe revolução sem garantir o apoio popular. E a mais importante, e é disso que vos venho cá a falar, a mais importante das recomendações do Lenin é tenham o vosso próprio mídia. Mídia significa jornal, significa televisão, significa aquilo que quisermos. Mas para haver revolução, nós temos que ter o nosso próprio mídia. Bom, o que é que o Lenin faz assim que chega à Rússia? Manda imprimir mais Právidas. Imprimir uma quantidade industrial de Právidas. E os soldados russos que iam para o campo de batalha na Primeira Guerra Mundial levam os Právidas, que tinham uma vantagem adicional para além da doutrina. Era um impresso em papel muito fino, o que dava para eles depois enrolar em cigarros, o que dava uma certa utilidade à doutrina política. É um facto curioso, mas explica grande parte do sucesso da Revolução. Eu fiz, como é óbvio, como qualquer cientista faz, uma espécie de estudo comparativo da história das revoluções para ver se conseguia chegar à mesma conclusão que Lenin. E é sobre isso que vos vou falar um bocadinho. Bom, a Primeira Grande Revolução tem origem num brioche. Para quem não sabe a história, esta senhora é a Maria Antonieta, não exatamente esta, presume-se que não fosse tão bonita como esta. Mas tem uma história muito engraçada, de parisienses que protestavam à porta do palácio com fome, e vem uma haia e diz-lhe, ó, sua Alteza Real, os parisienses protestam com fome, com falta de pão. E a rainha terá respondido que, ó, não têm pão, então que comam brioche. Bom, a coisa foi passando, e foi passando de boca em boca, hoje em dia chama-se Buzz ou Word of Mouth, foi passando de boca em boca e foi sendo impressa em panfletos. Aliás, a história que se provou a não ser real, ou que se terá provado a não ser real, ficou para a história, a história dos brioches. E é graças a este momento extraordinário do brioche que, na prática, nós tivemos a Declaração dos Direitos Universais do Homem, e tivemos, de facto, o Iluminismo, que vem a seguir, graças ao brioche, e a uma belíssima estratégia do Word of Mouth. Um outro caso é o do caso da Normandia. Como é que os aliados pedem para o povo francês se revoltar contra os nazis que ocupavam a França? Bom, eles têm uma senha, uma palavra passe, que é dada no meio de uma emissão da BBC. Só eles conheciam a palavra passe, mas vem no meio de uma emissão, e, portanto, utilizaram o sinal de rádio para levantar o povo de Paris. Há um outro exemplo ainda melhor, que é o da Serra Mestra. Para quem não sabe, o nosso amigo Che Guevara e Fidel Castro desembarcaram em Cuba com 12 guerreiros, ou com 12 soldados. 12 soldados não dá para fazer uma revolução, e, portanto, foram para a Serra. E na Serra fizeram a única coisa inteligente que podiam, de facto, fazer, que é abrir uma rádio. Então, passaram o resto do tempo a emitir sinais de rádio para a população, dizendo, agora, vamos atacar aqui. Lá iam os soldados governamentais para ali, e eles estavam a atacar do outro lado. E agora, vamos fazer isto. E emitiam sempre, permanentemente, propaganda, que é o nome técnico da coisa, via rádio, rádio rebelde, que era como se chamava. O melhor exemplo, talvez, seja o da Revolução Cultural, em 1968, em Pequim. Eles tinham uma coisa muito engraçada, chamada Dazibau. Na prática, são murais, muros, de facto, onde as pessoas iam lá a pendurar os seus pensamentos políticos. Se vocês pensarem nesta lógica do mural e na possibilidade de nós publicarmos os nossos pensamentos para todos lermos, nós tínhamos aqui, de facto, o antecessor do Facebook. O Facebook nasce na China para garantir que uns denunciavam os seus vizinhos, não é? Porque depois iam lá os soldados e depois viam quem é que se portava mal e prenderam uma série de pessoas assim. O Dazibau é, de facto, o pai ou o predecessor da utilização política do Facebook, não é o Obama. Bom, nós temos a Revolução Francesa e o papel dos panfletos na Revolução Francesa, temos o Prava na Revolução Bolchevique, temos depois o papel da BBC na invasão da Normandia, na Revolução Cubana, a Rádio Rebelde, na Revolução Cultural, o Dazibau, na Revolução Neoconservadora tivemos a Fox News, também como papel de mídia, como meio para uma revolução, e temos este magnífico exemplo do Maio de 68, onde não havia um mídia próprio para emitir propaganda, logo não houve revolução. A Revolução ficou-se pela rua, não conseguiram nunca chegar ao poder. Parece-me simples. Bom, a questão é, como é que nós hoje transmitiríamos o código para a invasão de um país? Seria por sinais de rádio? Seria pela televisão? Não, a resposta parece evidente era por Twitter. Era uma tweetada que dava o sinal para as tropas desembarcarem na Normandia, se a Revolução fosse hoje. Até porque o password da senha de acesso para o desembarque é Twitter material, como vocês podem ver. Disse eu em Davos, então, que o Facebook seria o mídia, por excelência, para uma próxima revolução. Imaginem o que é que seria um Facebook nas mãos de um Lenin, hoje em dia. Faria, de certeza, várias revoluções. Provavelmente, o mundo seria completamente diferente. Mas nós levámos, nós, eu e uns amigos meus, levámos a teoria à prática. Quisemos ver como é que o mídia conseguia tentar, pelo menos tentar, fazer uma revolução. E, portanto, abrimos um blog chamado 31 da Armada, que foi esse que vos falaram. Desde 2006, é um blog de direita, conservador, católico, monárquico, e bastante para o busco, como nós gostamos. Nós fizemos uma... Adotámos um símbolo, que é o Darth Vader, para quem não sabe, o Darth Vader é o nosso responsável por quase todas as operações especiais, e fizemos a emissão em multiplataformas. Temos o blog, sim, mas depois temos o Twitter, temos o Facebook, temos um canal no YouTube, temos um canal no SAP, e passamos a vida a tentar fazer a agita própria através do blog. Nem sempre com o maior dos excessos, como é reconhecido. Há uns tempos atrás, tentámos fazer o maior dos nossos golpes e tentar, de facto, assaltar o poder. Em 2009, desencadeámos a operação, a bandeira dos nossos pais, ou dos nossos avós, com base naquela velha história da Revolução Republicana em Portugal. Como sabem, os republicanos tomaram o Marquês de Pombal, ficaram cercados na Rotunda, e aí segui foram a correr para a Câmara Municipal de Lisboa, onde implementaram a República. Nós já vemos imitá-los na celebração do Centenário da República, fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que ao contrário. Eu trouxe-vos o vídeo, para quem ainda não conhece o vídeo. Eu quis criar um bocadinho mais de volume, exatamente. Viva a Maria da Ponte, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, que são falsos à nação. Ei, avante, portugueses, ei, avante, não temer. Pela santa liberdade, triunfar ou perecer, triunfar ou perecer, triunfar ou perecer. Viva a Maria da Ponte, a cavalo e sei cair. Eu estava com um sério de nós, foi uma coisa complicada. Foi tecnicamente mais complexo do que parece. a tocar, a tocar, a reunir, ei, avante, portugueses, ei, avante, não temer. Pela santa liberdade, triunfar ou perecer, triunfar ou perecer. Isto foi tudo gravado em vídeo, como é sabido. Depois fizemos mesmo um manifesto de implementação da monarquia, ou da re-implementação da monarquia em Portugal. E ficámos à espera das reações. Ou pelo menos fomos trabalhando para termos algumas reações. Estava aqui a tentar. Houve depois uma reação em cadeia, prova de que as redes sociais não servem sozinhas para fazer revoluções. A reação em cadeia começou mais ou menos às oito horas com a nossa publicação de um teaser no próprio blog. Às dez e meia começaram a sair as primeiras notícias online. E foi quando começaram a ligar para a Câmara Municipal de Lisboa para saber se ainda havia uma bandeira monárquica pendurada. Eles disseram que não, mas já tinham tirado as fotografias da bandeira monárquica pendurada e que lá esteve durante toda a manhã. Portanto, os funcionários da Câmara entraram todos na Câmara Municipal de Lisboa com uma bandeira monárquica. Já não acontecia há 100 anos, foi um momento bonito. Ao meio-dia publicámos o nosso manifesto e depois, a partir daí, a coisa assumiu um efeito viral, aquilo que se chama tecnicamente um efeito viral. Às 13h30 já era o headline de entrada no Google News. Às 17h o vídeo é hecado e posto a circular nos jornais. Às 18h30 o vídeo é publicado, o vídeo oficial é publicado. E depois, às 18h, fez quase todas as televisões a notícia. Bem, sei que era agosto, havia poucas notícias. Portanto, nós precisávamos todos de entreter. A coisa foi bastante divertida, como vocês podem imaginar, e teve aqui um efeito muito, muito, muito engraçado. Eu gostava de vos deixar com este vídeo que explica mais ou menos como é que correu a revolução. E aqui está algo de inédito, realmente. A bandeira azul e branca da monarquia esteve hasteada durante a madrugada e manhã no edifício da Câmara Municipal aqui de Lisboa. A bandeira municipal foi substituída pela monárquica. A bandeira azul e branca foi, então, hasteada num dos edifícios mais importantes da capital. Teve por objetivo uma provocação. O blog 31 da Armada quer recuperar a discussão monárquica. Uma escada foram para a varanda, hastearam, tiraram a bandeira de lá e hastearam uma bandeira da monarquia. Foi um verdadeiro 31. Não há dano para a Câmara. Não analisámos nada, não estragámos nada. E a bandeira que retirámos garante-lhe está em ótimas condições e foi tratada com toda a dignidade possível. Uma notícia de última hora. O caso da bandeira monárquica, hasteada na Câmara Municipal de Lisboa, terminou com a detenção de três elementos do movimento 31 da Armada. Todos já foram libertados, mas um dos elementos, Rodrigo Moito de Deus, foi constituído. Podia ser pior. Normalmente nas revoluções as pessoas são fuziladas quando falham. Eu ainda cheguei a casa à hora do jantar. Foi uma coisa simpática. Porque a minha mulher estava um bocado preocupada. Porque estava a ver as notícias e estavam a dizer que eu estava preso. E, bom, foi um momento, assim, épico. Foi divertido, como vocês podem imaginar. Muito embora a revolução tenha, de facto, falhado. Foi uma revolução falhada. Ainda assim fez duas vezes a abertura do Google e do SAP, das notícias. Eu explico-vos a primeira vez. Foi quando nós monámos a bandeira. A segunda foi a minha prisão. Portanto, foi aqui um efeito de reação muito engraçado. Há trilhos cópias do vídeo, sem incluir os jornais online. Foi cinco vezes a notícia mais lida na maior parte dos jornais online. Há 6.544 posts em blogs sobre o assunto. Há 6.544 referências. Portanto, troca-se de comentários, galhardetes. Nem sempre positivos, mas não interessa. E depois tivemos, de facto, uma cobertura total de rádio, televisão e imprensa. Não se percebe como é que a revolução falhou com estes ingredientes todos. Especialmente se nós pensarmos como é que eles do outro lado do Mediterrâneo conseguem e eu não. Isto é um bocado frustrante, não é? Porque esta coisa do poder estar nas mãos do povo. Está bem, eu quero correr, mas eu tenho muito mais meios. Como é que eles conseguem? E eu falho aqui em cima das coisas. E esta era a pergunta do Larry King, não é? O why? Eu comecei a tentar trabalhar aqui numa teoria. Em primeiro lugar, por uma questão de necessidade. Eu, de facto, não tinha necessidade de chegar ao poder. Eles têm necessidade de chegar ao poder. Porque é uma coisa boa. Depois, porque as redes sociais permitem uma coisa que nenhum outro mídia hoje em dia permite. Que é tempo de antena gratuito. E isso é fundamental. Porque nós não conseguimos ter nunca a nossa propaganda numa televisão. Nós temos sempre que recorrer a quem nos deixa publicar as coisas que nós queremos e durante o tempo querermos. E depois, porque é barato. As redes sociais são muito baratas. Nós conseguimos fazer quase tudo através das redes sociais. Com preço muito simpático. Bom, isto é aquilo que os técnicos chamam de empowerment. E empowerment é as pessoas acreditarem que são importantes. Acreditarem que têm o destino do mundo nas suas mãos e que podem mudar o mundo fazendo pequenas revoluções. O problema é que eu sou de direita. Logo, as revoluções e o empowerment são uma coisa perigosa. Certo? Não podemos confiar nas pessoas. Assim, há maluca. Bom, questão. Comparar. Comparar com a questão, com a moda ou com a trend das revoluções do mundo. Se as pessoas são mídia, e essa é a principal conclusão que nós tiramos. Porque as pessoas são mídia. Nós deixámos... Os mídia não morreram. Nós passámos por aí ter mais um mídia que são as pessoas. Continuamos a ter televisões, rádios, jornais. Todos eles desempenham um papel muitíssimo importante. Acrescentamos para mais um. As pessoas que passam a ter audiências de 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores no Twitter. Capacidade de influenciar os outros. Portanto, se as pessoas são mídia, como é que nós lidamos com eles? Não devíamos lidar com eles como outra mídia? Bom, a primeira solução para nós pararmos com isto é a solução legislativa. A solução legislativa foi... Dou-vos o exemplo da transmissão por ondas artesianas, que é o mais básico de todos. Foi quando um dia alguém decidiu que o espaço que nos circunda é propriedade do Estado e não o nosso. É uma coisa absolutamente extraordinária. Mas serve exatamente para controlar a difusão de propaganda. É uma boa ideia. Em Portugal foi o doutor Oliver Salazar que a teve, um bocado ditatorial. E na Alemanha foi este senhor que a teve. Foram estes senhores que criaram os monopólios e as concessões de transmissão através de ondas artesianas e que ainda hoje mantemos. Eu, para emitir, tenho que pedir autorização ao Estado. É uma coisa absolutamente absurda. E é a maior forma de controle da comunicação social que pode existir. É eu ter o papel para ele poder ou não emitir. Como nós vimos, aliás, na Venezuela, há pouco tempo atrás. Temos de ter a solução chinesa. Como vocês sabem, na China o Facebook tem pouca aderência, tem pouca adesão. Porquê? Porque eles criaram o seu próprio Facebook. Que é uma coisa muito simpática, porque cada vez que isso terem problemas lá, eles mandam desligar a rede social. Mas isso também é um bocadinho violenta. Ou então, a última solução de todas, que é a solução capitalista. E este é o meu apelo, quase até enquanto profissional. Que é, a publicidade pode salvar o mundo. O que é que eu quero dizer com isto? Investimento em publicidade nas redes sociais foi aquilo que permitiu salvar os mídias anteriormente. Mas o investimento publicitário mata qualquer possibilidade das pessoas revolucionarem. Porque portam a ser pagas, tal e qual como os outros mídias. Portanto, quanto mais as pessoas investirem, quanto mais as empresas investirem nas redes sociais, menos possibilidades de revolução. Mais tradicional o meio ficará. Para terminar, deixo-vos o princípio da conferência, e que tem sido o tema, mais ou menos, de todas estas conferências de Estoril, que é se o mundo mudou. De facto, há uns anos atrás, quem tinha o poder de fazer as revoluções era a CIA. Hoje em dia já não é, são as pessoas. Antes era a CIA, hoje em dia é o Facebook. Mas, no entanto, há uma coisa que é curiosa. O mundo não mudou assim tanto e pode haver alguma esperança para todos nós. É que destas duas imagens, destas duas empresas, as duas são americanas. Vamos confiar neles para salvar o mundo. Muito obrigado.